E quando tu for fazer a barreira, tu bota a barreira aqui dentro. Vem cá, a barreira tu bota aqui ó. Barreira, barreira, não bota o teleporte não. Quer dizer, deixa ver. Barreira é melhor. Mas eu acho que teleporte também seria bom porque a gente tem que começar a morrer muito. Abreira é melhor. Abreira é melhor. Abreira é melhor. Tem que ir embora, tem que ir embora. Abreira é melhor. Abreira é melhor. Não dá pra ir embora. Tô com os crocs. Tô com os crocs. Boa garoto. Vai, bota a barreira mesmo. Ae! Atrás de um dead bag! Ae! Atrás de um dead bag! Boa! 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 . Bota o teleporte . Já botou? Pronto! hein!" Vai muito tempo é isso, de boa! Tem um spherical Oranglっと Fique-se vantagem Boa! Segura em ponto Eu vou O que é isso? Ele tem o back? Tem, eu tenho Ele não trocou E aí, que onda Olha a sombra, tá por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é vivo não, viu? E aí 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 Tem, para, tem, para E aí E aí E aí Essa sim é um pouquinho acalhada Eu sou muito satelista, velho Caralho, eu gosto E aí Satelista A simeta A simeta Joga o Brega essa Batou, pelo menos Porra, conseguiu, velho Ponto ação final Zero a zero E aí 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 Agora ele não dorme hoje mais Ele não dorme mais E aí Parado, ó Parado Pelo amor Pelo amor de Deus Parado Mano Ele não Ele não dão nem o mouse em um Ele ficou de longe Só no p2 E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri